Bom, houve vários questionamentos da população aqui no município de Rúlio de Moura quanto ao atendimento pediátrico aqui na UPA. O porquê que não tem, o porquê que não tem esse médico disponível aqui na unidade. A gente vai conversar com o Rosinei Siqueira, que é chefe de enfermagem, que vai explicar o porquê que não há realmente esse atendimento aqui na UPA, aqui no município de Rúlio de Moura. Rosinei, é um questionamento, enfim, da população, o porquê que realmente não há esse profissional disponível aqui na unidade. A unidade de pronto atendimento é um serviço de pronto atendimento de urgência e emergência não hospitalar. Quando ela se trata de um serviço não hospitalar, ela é uma porta aberta para atendimento primário. Então a função dela é estabilização clínica, elucidação diagnóstica e caso haja necessidade, encaminhar para o seu serviço de referência, que no caso é o nosso hoje, é o Hospital Municipal Amélio João da Silva. Esse possui pediatra. Os municípios, diferentemente do Estado, ele tem atribuição obrigatória da atenção primária, que são os postos de saúde, atenção secundária, que são os serviços de SER, CEL, CAPS, e atenção secundária de forma parcial, os especialistas são responsabilidade do Estado. O município pode ter, pode, na via ambulatorial, que é o que acontece em Rúlio de Moura. Nós temos pediatra hoje, tanto no serviço de urgência hospitalar, 24 horas, né, para os nascimentos, para os obstetras. Então o clínico geral avaliou essa criança, observou que essa criança é uma criança que tem uma gravidade maior, ele tem condição, técnico científico, para dizer isso. Ele pode regular para avaliação pediátrica hospitalar. Além disso, na via ambulatorial, nós temos a clínica da mulher, que tem pediatra para atendimento ambulatorial direcionado. Então os postos de saúde avaliou, tem uma criança que precisa de uma avaliação pediátrica, é direcionado para cá. Por que na unidade para atendimento, o gestor hoje, a grande maioria dos gestores, não tem módulo pediátrico? Porque ela é dividida, a UPA, desde UPA módulo 1 até módulo 5. E isso requer o número de médicos. Então no módulo 5, como é de Paraná hoje, né, lá tem pediatra. Por quê? Ela contempla ter 6 médicos diurno e 6 médicos noturnos, pelo número da população que tem lá dentro. E aí o Ministério paga um valor de clínico geral, e o município tem que fazer a contrapartida. Infelizmente, Rolim de Moura hoje, com a nossa população, e a nossa classificação, não consegue ter isso. Lembrando, Rolim de Moura tem pediatra, tanto na via ambulatorial, como na hospitalar. Não na unidade para atendimento, porque ela não condiciona ter esse profissional. Porque a paciente ia questionar que ela trouxe a criança para cá, passando mal, enfim. E ela passa-se por um clínico geral, na verdade. Sim, e é a função da unidade de pronto atendimento. Porque a primeira avaliação do clínico, ele vai avaliar a gravidade dessa criança, porque independente que ele não seja pediatra, ele sabe dizer se a criança está em situação agonizante ou não. Se ela tem uma febre que precisa ser investigada, ou a pneumonia. A partir da primeira avaliação dele, aí ele direciona se vai ser classificado para pediatria ou não. Claro, todo pai, toda mãe, gostaria já de pular essa etapa. E direcionado para o especialista, que infelizmente a gente não consegue. Vamos imaginar outra situação, que a gente fala muito, quando a gente fala de criança, gera uma comoção na população. Mas vamos pensar nas situações cardiológicas. Porque nós não temos cardiologista na município. E se chegar um idoso com uma dor precordial, que é aquela dor no peito enfadante, o clínico geral vai solicitar um eletrocardiograma, vai avaliar, solicitar a pitroponina, deu a alteração que precisa fazer, ele já inicia o tratamento e a partir disso ele regula para a nossa referência. Nossa referência é o Hospital Amélio João, e Amélio João Euro Regional. Porque a obrigação de ter especialista é da entidade estadual, porque ela tem recurso para isso. E quando a gente fala em obrigação, é recurso. Porque seria muito cômico a gente colocar... O município então contrata. Mas o município não contrata por quê? A maior fatia do bolo de orçamentária é do Estado e da União. Para chegar nessa fase, enfim, 5, você citou, precisa-se aumentar também o número de habitantes do município? Seria classificada como o número de atendimentos. É claro que tem que ter o número de habitantes. E hoje a gente já sofre com 300 atendimentos dentro da unidade de pronto-atendimento. E por incrível que pareça, nós precisamos chegar a 6.750 atendimentos para justificar 3 médicos diurno e 3 médicos noturnos. Muitas pessoas já questionaram a unidade de pronto-atendimento. Por que vocês não têm mais médico? Precisa de mais médico? Precisa colocar mais médico? Para mim, colocar um quarto médico aqui, eu tenho que provar um atendimento de 9 mil atendimentos mês. E aí você imagina hoje, para um município de 60 mil habitantes, hoje que é a nossa situação, nossa realidade, conseguir provar isso. Se nem Ariquemes. Ariquemes hoje consegue ter essa produção e comprovação para isso. Vilhena. Vilhena está agora tentando. Algumas pessoas esquecem, vamos falar de unidade de pronto-atendimento em Rondônia. Unidade de pronto-atendimento em Rondônia, hoje, credenciada, custeada, totalmente, liquidada, nós só temos Rolim de Moura, Ariquemes e Porto Velho. Por incrível que pareça. De Paraná e Itaia, em processo de custeio. Eles não habilitaram ainda. Vilhena, também em processo de custeio. Então, hoje, credenciada, legalmente, e comprovada a produção, somente esses três municípios. Albônia e Itaia. Obrig stranda.